Então assim eu chego, tá ligado? Não minha fé, vi de busão lá na baixada mostrando a caminhada Esse autor não guia, representa uma versada Da bachada São Gonçalo ao centro Tá ligado que eu não me ausento, mostro meu sentimento Porque esse é o rap que eu faço de coração É bachada, tá ligado, fazendo com o coração Na improvisação, mostrando a inspiração para o irmão E se eu olho essa continuação É o rap que cura nas dores Creva-se o respeito, festival, flores e valores Temureu no círculo da televisão Aceitação de mensalão, falta de educação Investimento é só lazer, opa e alienação Falta de alimentação, se manter que você pagar O governo na visão é uma criminalização Boa ação é se matar, de sempre gerar imposto O rebeão na sua casa é o pico de predoconho O seu rosto, que sempre sai na revista de escravo Querem que eu seja fofo, mas eu prefiro ver o outro Quima de arquivos, terror e os nossos É intacto, mas eu nos perco A terra está no fim do estético E o outro não aguou a corrigir a ponta na ponta O fruto vem na ponta, o armaposo vem na ponta 4 e 20 graças, porém, nós somos Colombo, eu não fando o mundo ao dia Colombo, o intelecto, a gente pode hoje em dia se encontrar em coma Eu penso benedicamente, vou pra morrar Eu vejo gente que é com ideias e ideais Reconstituindo novamente novos mares e reais Se liga essa norma, vai ter mais que querer A paz que eu vejo gera mais guerra Eu sou feliz, moatizado E nunca acorda, nunca te acorda Para quem te aborda, tu esponata, não me entendo Para, eu que sou hipócrita Eu sei nascido da tolera Eu sei zero, espero, espero, me entendo Eu me preservo pra conseguir o que quero Ganha com o copo torto, curto, vinte e cento alenço Se você não sai, o filho é diferente de julgamento Se você me julgar, se quer opinar, chute bem Que eu vou te dizer, viva minha vida Alguém diz como viver Se eu censuro a polícia, natura, porrada na vila Tudo me vê, baixar a cultura política O filho da puta, o filho da conta, quando você pega Conte o santo alenço A polinha do meu sonho, você vai rir Com rap, intergal, ritmo e poesia Estão me vigiando e querendo saber de mim Muitos estão me vigiando pra saber sobre meu fim Muitos estão me vigiando e querendo saber de mim Muitos estão me vigiando pra saber sobre meu fim Máximo respeito Máximo respeito Máximo respeito O mesmo se fraume, gera herói, gera vilão Autonomia na causa, revolução sem pausa Causando pânico no sistema Arquivos corrompidos É aí que eu te digo Será que faz algum sentido? O drama lama fama O poder da contra Uns com iphone, outros conforme Esse sistema não funciona Você consome essas perdas e o consumismo te consome Nessa selva de pedra onde vim fora além do homem Enquanto uns enchem o tobre, o restante sofre Na sociedade onde o dinheiro difere, o vigo e o pobre Na guerra do elo onde o mais fraco sobe E quem mata por ambição é chamado de nobre Eu vejo uns comprando ouro, outros vendendo cobre Mas não pedi aumento com o patrão de cara dele, stop Capitalismo gera consumismo e divida Que aumenta com juros, fica difícil de pagar Ciclo monetário, propaganda, venda e renda Se quiser tem CEDEX, três dias chega e comenta Facilidade é só na hora de comprar Atendimento do sul está ruim de aturar Nossa cultura não é essa, não quero festa Quero que o governo invista no que realmente presta Segurança, saúde, educação, saneamento Porque eu sei que consumismo não é desenvolvimento Tipo cifrão que gera herói, gera vilão Autonomia na causa, revolução sem pausa Causa não pode ir no sistema Arquivos corrompidos, é aí que eu te digo Será que faz algum sentido? Drama, lama, fama O poder da compra Uns com iPhone, outros com fome Esse sistema não funciona Você consome estas merdas e o consumismo Te consome nessa selva de petra Onde vigora a lei do homem Capitalistas, patriotas, cantam o hino Enquanto a responsa da carga Na mão do menino O lucro é grande, com produção florestina O troco é grande, a nossa renda A mídia cega, sua retina Tu assiste a propaganda A audiência sobre com demanda E o pop na favela Faz sua chacina País com propriedade privada Salário que não suporta Papel que tinha valor hoje Objeto de troca Manipulação já é notório A usina na Amazonas A copa e o dinheiro do petróleo Tu consome mais do que deve ou pode O consumismo gera dívida e te fode Uma linguagem coloquial e poética Formalidade é social e não há questão de ética Ética é o capital dessa cidade Divide pobre e rico criando desigualdade